Para quem não conhece uma camper, vou mostrar para vocês Aqui o esquema é o seguinte, tem esses macaquinhos hidráulicos, você joga essa haste Puxão para desengatar, são quatro, e aí você pode tirar a caminhonete, que é uma senhora caminhonete Uma Ford cabine dupla gigantesca aqui E aí aqui é o seguinte, você abre aqui Por trás E aqui já é o habitáculo É até grande, eu esperava que fosse menor Tudo de net, que vira uma cama de casal Armários Aqui deve ser banheiro Com certeza Aqui os modelos mais antigos, que é tudo moldado na fibra Vaso elétrico Igual do barco Aqui mais armário Bem grande Fogal Três bocas, com forno, isso é legal Pia em quase L Uma cama aqui, outra cama de casal Essa parte fica em cima Da cabine Da caminhonete Aqui dá para ver a parte Você abre a janelinha aqui, você tem acesso ali ao vidro de trás Da caminhonete Da traseira da caminhonete Aqui uma geladeira Até que é grande, Electrolux Congelador Aqui um balcão, micro-ondas Ar-condicionado Bem equipado aqui Calefação Aqui Aqui é um botijão de gás Lence Lence é a marca Dessa camper Pô, bem grande É um pé direito bom Alto Eu fico em pleno da sobra Vou mostrar aqui Ah, eu tenho um metro e oitenta e três Para vocês terem uma ideia Sobra quase um palmo Bem confortável, bem grande Isso aí Tá à venda Até o preço aqui Aqui é o acesso do gás Da geladeira Aqui a cama Que a gente viu lá por dentro Fica em cima da cabine Então essa é a camper Você que nunca viu uma camper Você que não conhece uma camper Essa é a camper Mas é uma camper grande Camper bem generosa Normalmente elas são mais acanhadas Vocês podem ver que a caminhonete É uma caminhonete grande Vou ver que modelo que é essa caminhonete Tá em cima de uma F350 Cabine Estendida Que não está à venda É só o camper Então tem que ser Quem comprar o camper Tem que botar uma caminhonete Dessa aqui Se você tiver uma caminhonete Dessa dá para botar A camper em cima Entra lá Diana Você vai se surpreender Achei que ela fosse Bom, essa é uma camper enorme Nossa Ah, mais alta que o Jacob É Grande, aqui vira a outra cama Aqui fica o botijão de gás Aqui fica o botijão de gás Aí embaixo dessa bola Contrário Do trailer Ele tem a locomoção própria Em cima Da caminhonete Claro que para cada tipo de caminhonete Você tem o tamanho adequado do camper Este serve nesta Ford F350 Cabine estendida Para cada tamanho de caminhonete Um tamanho de camper Mas é bem prático Você leva nas costas Não precisa puxar Como trailer E ela tem a vantagem Do motor home Quer dizer Você leva O carro e a casa juntos Sem precisar rebocar nada E tem a vantagem Do trailer Porque você pode tirar Quando chegar em um acampamento No local base Pode tirar ela E usar a caminhonete 4x4 Enfim Fazer seus passeios Ir para o parque Acampar Voltar E engatar outra vez A camper Em cima da caminhonete O sistema delas É sempre assim Fica essas sapatas aqui Elas são estendidas Até o chão Levanta E você tira a caminhonete Não é tão prático Quanto o trailer Porque o engate E o desengate Requer um certo tempo De manobra Não é usual Que as pessoas Fiquem tirando e pondo Mas é uma possibilidade Bacana E com o tempo Você acaba aprendendo Como é que engate E desengate De uma maneira mais prática Lembrando que Essa é uma camper lance Que é uma marca tradicional De campers americana E modelo 92 Já é antiga E mesmo assim Vocês viram que está bem legal Bem bacana Uma opção Interessante Que fica entre Vamos dizer aí O motorhome E o trailer Uma opção diferente Que fica entre Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal